O que é um serial killer? O que faz uma pessoa se tornar um assassino em série? É possível identificar traços em crianças? E como eles escolhem a vítima? Existe serial killer mulher? E tem tratamento pra isso? Essas são perguntas que recebi e vamos responder nesse vídeo. Vamos lá! Oi pessoal, sou o Dr. Matheus E neste vídeo eu respondo perguntas feitas aqui no YouTube E também no Instagram Dr. Matheus Cabral Que foram perguntas bem interessantes e variadas Que dá pra compor um belo quadro sobre os assassinos em série Os serial killers Então vamos! A primeira pergunta é minha O que é um serial killer? Serial killer é o cara que come muito cornflakes Agora sério A maioria dos pesquisadores, pessoal Considera que serial killer É aquele que cometeu no mínimo Três assassinatos E esses tiveram um intervalo De pelo menos um mês entre eles Ou seja O cara matou Passou um tempo Deu pra passar o frenesi E depois ele mata novamente E muitos consideram que também é importante Para ter esse rótulo Havê uma gratificação psicológica Por exemplo Uma sensação de prazer Ou mesmo orgasmo ao matar Ou a sensação de alívio da raiva Ou até benefícios Por exemplo Benefícios financeiros O que torna uma pessoa um serial killer? Essa foi uma pergunta da Adriane de Souza Pesquisas mostram que mais de 85% dos serial killers são psicopatas E ser um psicopata é uma condição congênita Com influência genética Normalmente um psicopata tem outras pessoas na família Que também são psicopatas Muitas vezes que já foram presos E ou cometem atos de violência física Ou crimes financeiros Com frequência Os psicopatas Têm uma alteração permanente No funcionamento do lobo pré-frontal do cérebro Que afeta o caráter E não permite ter empatia Ou compaixão por outros Eu tenho um outro vídeo Que falo mais sobre psicopatas O link Tá aqui abaixo no comentário fixado Mas Nem todo serial killer é psicopata E nessa parcela Pode ser ainda mais significativo O histórico de abusos graves na infância Como agressões Violência sexual Ou bullying A maioria dos serial killers Experimentou na infância Abusos físicos Ou sexuais Ou negligência emocional Que é a falta de um familiar em casa Para o amparo Nos momentos de tristeza, por exemplo É possível identificar traços de psicopatas em crianças? Essa foi uma pergunta feita pelo perfil Mundo da Criança BH Então pessoal, olha só A maioria dos psicopatas apresentaram na infância Os diagnósticos de TDAH Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade E TOD Que é o transtorno de oposição desafiante E depois Isso evoluiu para um diagnóstico de transtorno de conduta Que é quando o menor de idade passa a cometer atos Que poderiam ser considerados crimes Como roubar Assaltar Vender drogas Matar animais Ou agredir com violência descabida a outras pessoas E na vida adulta Isso pode evoluir para o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial Mas aí gente Não precisa ficar preocupado se conhece alguma criança com diagnóstico de TDAH ou TOD Esses são diagnósticos muito comuns E a chance disso indicar psicopatia é muito baixa Minha preocupação são com as crianças com transtorno de conduta Que é quando existe uma violência extrema Do tipo que se fosse praticado por um adulto a pessoa seria presa E atitudes que podem demonstrar falta de empatia Por exemplo, ser cruel ou até matar cachorros ou gatos Porém, não é possível identificar um psicopata antes dos 18 anos de idade Pois é só após os 18 anos que finaliza a poda sináptica no cérebro Que é quando conexões extras no cérebro, as sinapses, são eliminadas E com isso, o jovem adulto pode ficar consideravelmente mais tranquilo Tá gostando do vídeo? Deixa pra gente um like que me ajuda muito Eu agradeço demais, pessoal Um serial killer sente prazer quando mata alguém? Essa foi uma pergunta feita pela Jaque Figueiredo Então gente, na definição de serial killer Precisa haver uma gratificação psicológica Que pode sim ser um prazer semelhante ao sexual Ou até de fato haver um orgasmo E é muito comum um serial killer ter perversões sexuais ou parafilias A parafilia mais comum neles é o sadismo Que é ter prazer em ver outra pessoa sentindo dor Sadismo, pessoal, é algo bastante comum Tanto que chicotinhos é algo bastante vendido em qualquer sex shop Isso porque tem uma pessoa que gosta de causar dor E outra que gosta de sentir dor O problema é quando o nível do sadismo não tem limite E traz ainda mais prazer para o nível de agressão grave Que pode causar ferimentos significativos Ou tortura Ou até a morte de uma pessoa Entre os assassinos em série Também é comum a necrofilia Que é o prazer em ter relações sexuais com cadáveres E canibalismo Que é ser alimentar de carne humana Além disso, pessoal, tem aqueles que fazem composições com os corpos de suas vítimas Como se fossem bonecos Com sapatos, posições corporais diferentes E ao fazer isso, o prazer é tanto Que muitos até se masturbam ao final do crime Como um serial killer escolhe a vítima? Foi uma pergunta feita pela Fabia CR Muitas vezes, eles escolhem a vítima no mesmo perfil Que pode ser por aparência, gênero, raça Essa escolha, muitas vezes, tem a ver com o fato que o motiva Por exemplo, um serial killer que quando criança Era espancado pela mãe, que era uma prostituta Pode passar a matar prostitutas Ou um que sofreu abuso sexual na infância Pode passar a abusar e vitimar crianças Além disso, tem aqueles que têm sintomas psicóticos E dizem receber as ordens de quem escolher De Deus E outros que dizem receber as ordens do demônio Tem os que se colocam numa missão para limpar o mundo Nessa, procuram vítimas como Moradores de rua Prostitutas Usuários de drogas Homossexuais Ou pessoas de uma religião diferente da sua E tem os que escolhem a vítima Por objetivos financeiros Que é aí que entra a nossa próxima pergunta Existe serial killer mulher? Foi uma pergunta feita pelo perfil EuLIAEM95 Sim, existem E aqui tem algo bastante interessante Do total de homicídios em geral As mulheres são responsáveis por 10% Enquanto os homens são responsáveis por 90% Porém pessoal, quando nós falamos de homicídios em série As mulheres são responsáveis por 17% do total Segundo dados dos Estados Unidos Os métodos mais comuns usados por mulheres serial killers São Envenenamento 52% Seguido por asfixia com 7% Empatado com o uso de armas de fogo Também com 7% A maioria mata pessoas da própria família Em especial os filhos E entre as vítimas de serial killers mulheres É mais comum haver pessoas que não conseguem se defender Como crianças, idosos ou pessoas com doenças graves O motivo de seus crimes pode ser por dinheiro, poder, vingança Ou mesmo por notoriedade e por excitação E um dos tipos mais comuns de serial killer mulher São as que matam os maridos Muitas vezes com objetivo financeiro Essas são conhecidas como viúvas negras Nome dado por causa de uma espécie de aranha Em que a fêmea justamente mata o macho após a cópula Existe tratamento para psicopatas? Foi uma pergunta feita pelo perfil Eu Viajei Então pessoal, é o seguinte Existem tratamentos para diminuir a agressividade Impulsividade E até para diminuir o desejo e o prazer de qualquer tipo Incluindo o sexual E olha só Nós atendemos pessoas com compulsão alimentar Que come sem parar muito mais do que precisa Mesmo sabendo que não deveria comer tanto Nós tratamos isso Também atendemos pessoas com comportamento beliscador Que tem a boca nervosa Come sem parar o dia inteiro Mesmo sabendo que isso o deixa obeso E também passamos tratamento para isso E também pessoas com vícios em álcool ou drogas Então, para pessoas que tem compulsão por sexo ou por violência Nós também podemos intervir, pessoal E digo que a chance de sucesso, a grosso modo É tudo mais ou menos semelhante Olha só Existe algum remédio que cura obesidade de maneira 100% garantida para qualquer pessoa? Claro que não Se tivesse, não estaria ninguém gordo Não existiria cirurgia bariátrica Um tratamento para obesidade não é algo fácil Medicamentos podem sim auxiliar Mas o principal sempre vai ser a força de vontade da pessoa E nos tratamentos para controle de agressividade ou psicopatia é semelhante Não adianta querer tratar um caso de alguém que não queira E no caso dos serial killers, tem outra questão importante A sua classificação quanto à organização O FBI classifica o serial killers em organizados Que são os que planejam seu crime de maneira metódica Fazem tudo de maneira premeditada Com conhecimento de investigação para ocultar seus rastros E tem os desorganizados Que são mais impulsivos Não planejam com antecedência E muitas vezes não se preocupam sequer em esconder os corpos Medicamentos agem principalmente na impulsividade Então, os desorganizados são os mais beneficiados por um tratamento Porque quanto mais impulsivo, melhor o resultado Ficou com dúvidas sobre esse ou sobre outros assuntos? Deixe aqui nos comentários E se gosta desse tipo de vídeo De vídeo sobre saúde, medicina e ciências Aí você pode se inscrever no nosso canal neste círculo aqui no meio E para receber um aviso de quando o vídeo novo chegar É só clicar no sininho Eu estou colocando sugestões de vídeos aqui nas laterais E no comentário fixado Valeu, pessoal E até o próximo vídeo